O Museu da Selfie acaba de inaugurar em São Paulo. Será que esse passeio vale a pena? Vem conferir tudo nesse vídeo! Olá, você pelo mundo afora! Aqui é Larissa e hoje eu vim te mostrar uma atração que acaba de inaugurar em São Paulo, o Museu da Selfie. Ele promete contar a história da selfie no mundo da fotografia e tem como principal chamativo 27 lugares, cenários em que você pode tirar a selfie perfeita. Eu vou te mostrar todos esses cenários, mostrar tudo sobre esse museu, falar quanto custa para entrar, dar algumas dicas e no final eu te conto se esse passeio vale a pena ou não. O Museu da Selfie inaugurou no dia 9 de outubro no Shopping West Plaza e para entrar é preciso comprar ingresso. A entrada não é gratuita. Ele pode ser comprado pela internet e eu já vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você comprar. É importante saber que o ingresso é por horário, então é de hora em hora por conta dessa situação toda que estamos vivendo. E por conta disso também temos que ficar de máscara nos corredores. Só dá para a gente tirar aqui dentro dos cenários para tirar a foto mesmo. São 27 cenários e o Museu da Selfie promete ser o lugar mais Instagram... Mais Stama... Mais Instagram... Instagram... O melhor lugar para você tirar aquela selfie perfeita para o Instagram. E falando em Instagram, já me segue lá nessa rede social e aproveita, se inscreve aqui no canal, já curte esse vídeo, porque agora eu vou te mostrar todos os cenários disponíveis que tem aqui no Museu da Selfie para a gente tirar uma ótima foto. Logo no início, já temos esse arco-íris em neon maravilhoso que dá fotos lindas. E iniciando o trajeto, a gente percebe que os cenários são cabines isoladas umas das outras. O que é perfeito, porque cada uma delas tem cores e iluminação diferente e também a gente acaba se isolando de outras pessoas e se solta mais para tirar aquela foto bem descontraída, bem espontânea, natural. A gente fica bem à vontade mesmo em cada um desses cenários. E eles são sempre construídos para que seja totalmente Instagramável. Dessa vez eu acertei a palavra. Dá para deixar a criatividade rolando solta e fazer poses incríveis e super criativas. Oi, oi, oi! Continuando aqui o trajeto, tem essa piscina de bolinhas com emojis que foi a minha favorita em gainha amarela. Amarela é uma cor feliz, me deixa feliz. Eu adorei esse cenário. Aqui temos um pouquinho de Halloween, rock'n'roll. Olha, é tudo muito bem feito. Dá vontade de tirar um trilhão de fotos. Aqui no cantinho fica meio que uma vitrine para o pessoal ver lá de fora um pouco do Museu da Selfie. E aqui esses fios coloridíssimos com algumas fotos impressas nos cenários que tem lá dentro. O ingresso do Museu da Selfie custa R$ 60,00 a inteira, mas conta com meia entrada e ingressos promocionais. Eu, por exemplo, paguei R$ 90,00 em um ingresso promocional duplo, ou seja, R$ 45,00 por pessoa. Essa laranjinha também é uma das minhas cabines preferidas, porque tem aquelas molas de antigamente, sabe? Um dos meus brinquedos favoritos da infância. Logo do lado dela tem donuts. Isso aí realmente a competição fica difícil. Eu também gostei muito dessa cabine. Olha essa que conta com um pula-pula. Ah, é claro que eu tirei um milhão de bumerangues aí, né? As asas. Algumas pessoas acham cringe, é cringe. Eu acho sensacional. Aqui tem uma parede muito bacana em que podemos escrever os nossos desejos e sonhos. O meu é que esse canal faça muito sucesso. Então, pessoal, me ajuda a tornar esse sonho realidade. Já se inscreve aí no canal e ativa o sininho. E continuando, essa cabine com mapa de São Paulo em preto e branco é simplesmente maravilhosa. Eu quero fazer um quadro com ela e pendurar na minha casa. Foi daí que saiu a minha foto favorita do Museu da Selfie. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram e confere as fotos que eu tirei por aqui. O Museu da Selfie também conta com um fotógrafo disponível para tirar fotos profissionais. O valor é cobrado à parte, mas em compensação, ele é aquela pessoa que sabe tirar a foto perfeita em cada um dos cenários. Afinal de contas, ele é profissional, sabe todas as técnicas de fotografia, mas também já está acostumado com aquele ângulo ideal que vai deixar a sua foto simplesmente sensacional. O bacana é que os cenários são feitos para você querer interagir. E quanto mais você interage com o cenário, mais fotos incríveis você consegue tirar. Qual cenário você mais gostou? Me conta aí nos comentários. Nos corredores, você também encontra a história da selfie na fotografia. E agora, eu tenho três grandes dicas para te dar aqui no Museu da Selfie. A primeira é que ele conta com monitores para tirar a foto sua se você vier sozinho. Mas assim, apesar de se chamar Museu da Selfie, as fotos ficam bem melhores aqui se uma outra pessoa tirar a sua foto, pelo menos na minha opinião, porque os cenários são maravilhosos e você quer interagir com eles o máximo possível. Então, é melhor alguém tirando uma foto sua do que você ficar com uma mão presa no celular ou na máquina. Então, fica tranquilo se quiser, vem sozinho, porque tem monitores para te ajudar nisso. E eles dão dicas maravilhosas de como pegar a melhor pose em cada cenário. A segunda dica é que o Museu da Selfie conta com um lugar para você trocar de roupa. Então, dá para você trocar de figurino para combinar com cada um dos cenários. A terceira dica é que o Museu da Selfie pode ser reservado para fazer eventos e comemorações. Então, se você quer fazer alguma coisa aqui, particular, privada, é possível. E agora, a pergunta que não quer calar. Esse passeio vale a pena ou não? Na minha opinião, se você gosta de tirar foto, gosta de ter aquele feed lindo no Instagram, todo colorido, então, esse passeio vale muito a pena. Porque, além de tirar um milhão de fotos, você ainda vai se divertir pra caramba no processo. Agora, se tirar foto não é muito a sua praia, então, talvez, não valha tanto a pena. Porque, afinal de contas, o ingresso custa 60 reais. É um preço um pouco salgado. Se você já visitou o Museu da Selfie, me contem nos comentários como que foi. E se você não visitou, tá pensando em visitar? Me conta também nos comentários. Ah, e sabe o que mais inaugurou aqui em São Paulo? A hamburgueria oficial do Jurassic Park. E eu já visitei e fiz um vídeo bem completo sobre ele contando toda a verdade sobre essa inauguração. Sabia dessa? Não deixe de dar uma olhada nesse vídeo e conferir tudo. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto